Foi bem validador para mim participar da FIC, porque depois de pesquisar tanto tempo um assunto, tu precisa desse feedback das pessoas. E ali na FIC a gente consegue conversar com pessoas que estão interessadas nesses assuntos e pessoas que, não só os profissionais aqui da universidade, mas também os acadêmicos que vão assistir e conseguem compor essa ideia junto com a gente. É bem agradecedor. Vem você também para o Inovamund, inscreva o seu projeto.